Pegadinha do Moção Pegadinha do Moção Pegadinha do Moção Pegadinha do Moção prêmios, aparelhos, linhas, celulares, só mais. Não, quer não. Passa não. Quer não? Não. Mas eu não quero nisso, a senhora não quer. A senhora não vai gastar nada, vai estar aqui concorrendo, podendo ganhar linhas, telefones, celulares, muito mais coisa e prêmios. Mas aqui eu quero um cadastramento, um sorteio, vai correr todos os meses. Eu não queria me cadastrar, quer não? E aí? Quero não, eu estou pedindo a Deus, eu limpar a conta que eu devo, na Telemar, uma conta que eu quero é pagar. Ah, você está com a conta aberta, é? Estou. Pera aí, que eu já estou mexendo aqui no computador, estou entrando no cadastro da gente, aproveita e olha logo, viu? Está legal. Ah, mas me diga uma coisa, Cleonice, o seu telefone está no nome de alguém? Não, está no meu mesmo. Está no seu nome mesmo? É. Está aqui, Cleonice Barbosa, rua, Rua São Cristóvão, número 214. Exatamente. Bairro Centro. É. Bom, está vendo? Já sei aqui no sistema. O que é que a senhora gostaria, dona Cleonice? A senhora é quem manda. A senhora gostaria de parcelar essa conta? Não, mas queria não, eu quero. Agora eu só posso parcelar depois do próximo mês, eu quero parcelar essa conta, porque eu não quero perder minha linha. Porque aí eu estou esperando o negócio aí que fizeram para mim, seus resultados, então eu soube esse resultado lá para o dia 8 do próximo. Aí eu quero, ou eu quero pagar toda uma vez, ou então pagando eu quero cancelar e não quero mais não. Não vai querer mais a linha, é? É. D. Cleonice, é o seguinte, é, eu teria como fazer algumas perguntas com você enorme aqui da empresa, é, e você poderia me responder? Diga. Ah, a senhora gosta de comer o que é assim? Alimentação, o prato preferido assim, que a senhora gosta? Ah, mas a comida que eu gosto muito é peixe, eu gosto de cuscuz, mas o cuscuz também não posso comer, eu gosto do leite, também não posso comer, mas o carasterol que é gorduroso. Uhum. O leite, o cuscuz, o ovo, a mortadela, a salchis, tudo isso, o galeto. Ah, eu sei, mas não pode, é porque é isso mesmo. E sobre o saio de casa, a senhora, Cleonice, gosta muito do saio de casa, como é? Gosto não, do saio de casa não gosto não. Ah, deixa eu botar aqui. Ah, de noite não vai para o forró, para o samba, da feira, de noite dançada. Não, Deus me livre. Hã? Deus me defende, sabe que Jesus tem poder. Como assim? Eu não gosto não, não saio de casa não, Deus me livre. Hum, deixa eu anotar outra coisa aqui, é, qual é a sua cor preferida? Homem, isso é pergunta da Telemar mesmo, é? Ah, entrando nisso, é o seguinte, é porque a gente está sempre inovando, a gente tem aqui a data de nascimento, para a gente sempre mandar lembrança de aniversário, a cor, porque se um aparelho fosse soltado para a senhora, já sabe qual é a cor que a senhora gosta. Ah, agora eu me desculpe, sabe por que eu estou dizendo assim? Uhum. Aí a gente fica assim, mano, fica de ura em pé. Uhum. Aí eu estou assim, mando assim da Telemar perguntar o que que eu como, o que que eu gosto, se eu salto a festa, se eu gosto de festa, eu não gosto de festa, eu não sou de festa. Uhum, pronto. Deixa eu anotar mais. É, o signo seu, Clownice, qual é? Guida, mas é, eu não vou dizer meu signo mais não, que seja Telemar que não seja, pronto. Hã? Me perguntar de tanto com o que que eu como, o que que eu gosto, que eu deixei de comer, que eu vou passar. Aí você sai da Telemar, uma garota, você acha que você sabe? Oh, Clownice, alô? Alô? Alô, quem? Ah, tem calma, Clownice. É que eu estou aqui com o seu cadastro refazendo e alguns dados não está batendo com o que você está dizendo. Faz eu perder a paciência, não. Não, peraí, a senhora deixa eu falar, por favor. Diga. Ah, não tem dizendo aqui que o seu nome é Clownice Barbosa. Tem dizendo aqui que é papagaia. Ah, pois é. O c**** de sua mãe é mais c****. Mas você não é papagaia? É, o c**** de sua mãe eu garanto que é. Tu não é papagaia, não? Não, c**** de sua mãe. Tu aqui tem dizendo papagaia. Vai te lascar. Parabéns de Goa! Parabéns de Goa! Parabéns de Goa! Lá, 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 lá. Parabéns de Goa! Pai, pensa em uma poupa eu querendo ajudar a ver aí. Pois não é. Pai, pegou? Alô? Oh, Clownice, está tudo certo aqui, é papagaia, viu? Tá certo, vai se lascar, vai se tomar no c****. Vai pra p****. Parinho fresco. E não liga aqui pra casa mais não, viu? Não, não está ligando não. Está testando aqui o número do telefone, não está sendo ligado. E eu vou dar a parte, viu? A parte que você vai dar a parte do bico do papagaio? A p****. Parinho, pergunta a p****. Parinho como é que vai? Ela dá p****. Vai se tomar no c****. C****. Vai pra... Tudo é mal. Dá a minha opinião. Está me ligando, olha. Olha. Ela ficou pirada para ser eu, Boberto. Essa mulher me cobrir aqui.. Para não ser c**** de novo, minha garra... Liga, 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 liga... Liga, 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 liga! E aí é demais, negócio desse. Não, você vai falar de absurdo. É, é que eu pô mô aniva. Não, 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 não. Homem vai olhar se sua mulher tá na cama com o outro que é melhor o que você faz. Não, eu quero falar aí com o Clowny. Eu tenho certeza. Chama Clowny? Chama com o outro e você num orelhão ligando pra cá. Ah, você não vai chamar, né? Acontece que quando o papel chegar aqui na casa da minha mãe, você vai ver o que eu vou fazer. Vai pegar uma gaiola e vai botar a papagaia dentro, né? Pegar o p***, seu viado da p*** mole. Não, papagaia. Isso é um velho muito fresco. Homem, quem gosta de tu é fundo de rei, tá poru. Aí, papagaia falando. Vai dar o boga c***. Ei, ei, cadê ela? Alô? Alô? Diga que eu tava ouvindo, diga viado. Ai, me respeito que eu sou um homem, viu? Mas se fosse, mas você não dizia essas porcaria não. Tô dizendo porcaria não, eu sou um homem sério. Vergonha, como é que você diz? Você não se coloca na classe de velhão, é? Eu vou dizer um negócio bonito, papagaia. Que, seu c***. Papagaia. Baitoula. É um papagaia. Por quê? Fica uma rapa... Tu viu falando da vida do povo, né? Homem, tem vergonha na sua cara, que você não tá ligando na casa de cabaré não. Tem vergonha na sua cara, desde de ser descarado, cabacé vergonha. Não tem vergonha na sua cara, papagaia. Você é cachorro. É papagaia. Fala de vergonha, cabacé vergonha. Tá botando o povo pra se ver, deixa de ficar aqui na casa de vagabundo, nem cabaré, nem rapa... Não. Não tem vergonha na sua, papagaia. Tem vergonha. Pergunta... Cliparinho fresco. Não tem vergonha. Pergunta... Cliparinho fresco. Eu vi só pra falar. Comecei já com o... Seu... Várias vezes. Vai, te f... Vai. Você não... Seu... 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 Se você não mata com... Seu... 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 Legenda por Sônia Ruberti